Você viu só que amou, nunca vi coisa assim E passou, nem parou, mas olhou só pra mim Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feito em um pra dar Olha, é como o verão Quente o coração Salta de repente para ver a menina que vem Parará, 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 parará